Então, então, então Queime com seus erros Cada assassinado Foi você o culpado Viu? Você sabe que não pode me matar Pai, eu jurei que ia te encontrar Me encontrei com esse pesadelo Me ver assim não parece nada surpreso Eu sempre volto Eu não me importo Queime com seus erros Eu não me importo